E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 3 no futuro. E estamos aqui com o nosso amigo Alberto Navarro, tirando uma bela de uma sonequinha básica. Não é uma sonequinha, vai. É uma sonecona básica nessas camas futurísticas maravilhosas. E nós vamos hoje fazer o que? Deixa eu ver. Tenho dois desejos aqui que ficaram travadinhos aqui, porque eu gostaria muito de realizar esses desejos, mas tá meio que difícil, né? Ele quer fazer amizade com o Tadeu, né? Tornar melhor amigo, né? A amizade ele já tem. E ele quer também voar por aí com alguém, mas tá difícil porque a opção não aparece e eu acredito que tem que ser muito, muito amigo mesmo pra poder voar com o foguete propulsor por aí, né? Com um amigo, né? Então vamos lá. O nosso amigo Alberto arrumou um emprego aqui no futuro. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora ele é da equipe de limpeza da Arena de Robôs. Ele trabalha da 1h07 e ganha 30 simoleons por hora, tá? E vai começar em 10 horas. É, ainda tem um tempinho. Eu, deixa eu ver se ele vai acordar. Vamos acordar ele. Ele tava querendo procurar outro emprego porque ele não tá muito satisfeito na equipe de limpeza e eu não sei se ele vai conseguir achar um emprego que ele goste, né? Ainda mais aqui no futuro. Outra coisa que também tô pensando dá uma chegadinha no presente porque eu estou com saudade da cachorrinha e acredito que ela está sozinha lá, tadinha. Faxineiro espacial 23 por hora. Não. Não. Não tem outro? Ué? Que estranho. Deixa eu ativar o modo robô dele aqui. Peraí. É muito engraçado quando ele ativa o modo robô. E vamos ver o que temos aqui nessas coisas aqui pra fazer. Fome, banheiro. Vamos resolver o banheiro. Ele já está no modo robô dele. E... Atenda esse telefone, cara. Atendeu o telefone. Deixa ele fazer um pipi primeiro ali. Esse foguete propulsor é uma chatice. Fica tiripõe, tiripõe. Vamos lá. Asas do trovão. A versão de cima é sempre melhor. Pegue um foguete propulsor e voe com ele. Vai deixar você cheio de adrenalina. Objetivo. Exiba suas habilidades de voo com o foguete propulsor a três sims. Ganho de habilidade e tecnologia avançada. Ah, tá bom. Vamos lá, né? Vamos aceitar. Mas tá meio difícil. Deixa eu ver aqui. Temos que interagir com os outros sims. Deixa eu ver. Caraca, não parece que não tem ninguém aqui hoje, mano? Tem vezes que tá cheio de gente aqui. Nós chegamos do lado de cá. Tem gente aqui, ó. Aqui. Foguete propulsor. Exibir habilidade de voo. Não tem como ainda aqui. Vamos conversar e conversar e conversar com essa pessoa aqui também. Fazer uma amizade boa. O que ele tá fazendo, cara? Cadê nosso amigo? Ele foi dormir de novo? Eu não acredito que ele foi dormir de novo. Eu não acredito. Pior que foi. Mas ele tá bem de energia. Mas por que ele foi dormir, cara? Não. Pode acordar, seu folgado. Ziba! Ok. Vamos conversar aqui com o nosso amigo viajante do tempo. Viajante do tempo. Conte-me sobre o futuro. Viajante do tempo. Foguete propulsor. Não tem ainda. Descomo gráfico. Bate-papo de seres holográficos. Descomo gráfico. Deixa eu ver. Engraçado. Tá? Uma história engraçada. E agilizar essas ações aí pra gente correr aqui. Ok. Ele vai lá falar com a outra pessoa que estava lá embaixo. Que agora não está lá embaixo. Está por aqui mesmo. Essa pessoa aqui. Como é o nome dela? Tina Talisman. Residente do futuro. É. Ele foi só se apresentar. E agora ele vai voltar pro viajante do tempo. E vai realizar aquelas ações que eu pedi anteriormente. Né? Então. Bora lá. Tudo é ótimo em Oasis Landing. Por que não experimenta dar uma volta? Não. Não estou a fim. Quem é? Kiana. O Helmut. E o Tadeu deve ser. Deixa eu ver aqui. Gente. Como assim se apresentar eles já se conhecem? Bora aqui. Tchau. Apresentação amistosa. Não sei por que apresentação amistosa. Se ele já conhece ela. Ele está com fome. Olha lá. A carona de Alberto virá a cerca de uma hora. O vento pulsou. Exibir a habilidade de voo. Ótimo. Alberto descobriu que Kiana se impressiona facilmente. Ok. Ele já está exibindo habilidade de voo para uma pessoa. Agora faltam duas para a gente terminar essa missãozinha básica. E já deve estar quase na hora dele trabalhar. Ih. O carro já deve ter chegado aí. Está chegando. Gente. Que lagação. Meu Deus. Nunca vi um mapa mais lagado do que esse. Impressionante. Ai, ai. É hora de trabalhar, meu filho. Vamos lá. Ih. Está faltando o trabalho. Vai trabalhar. Tchau. O que ele foi trabalhar quando ele voltar? A gente continua a exibir as nossas habilidades de voo. O trabalho duro e os esforços de Alberto foram recompensados com um aumento permanente de 4 simoleons por hora. Agora ele vai ganhar 34. É isso aí. Bom, vamos pedir comida aqui. Pedir café da manhã. Uma receita sintetizada de panqueca. Bom, encontrou o Alberto. Não volta. Deixa eu mostrar para vocês o que eu andei fazendo. Eu andei afanando alguns itens do futuro, galera. Coloquei no inventário dele alguns sofás, mesinha de canto, essa esteira de ginástica aqui, essa cadeira, isso aqui, computador holográfico, muito legal. Essa mesa aqui também. Esse vaso de plantas holográficas. E esse outro vaso aqui também que eu achei mal bonito. Coloquei tudo aqui. Vou levar tudo para o presente amanhã. Vou deixar lá na casa dele. Vou tentar dar uma futurizada na casa dele. 5h54min. Daqui a pouquinho o Alberto está chegando. 6h30min. 6h40min. Lá vai. 7h. Acabou. Acabou o expediente do Alberto. Ele já deve estar chegando. Beleza. O Alberto saindo aqui na cozinha. Vai comer alguma coisa. As panquecas, né? Que eu pedi. E depois ele precisa continuar aquela tarefa que eu pedi. Mas não tem nenhum sim por aqui. Que saco. Cadê o povo? O povo some, mano. A Mila Stone. Ela é coleguinha dele. Está aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer para ela. Também não. Puxa vida. Está difícil. Que menina irritada. Pronto, Alberto Navarro chegou aqui. Agora vamos ver se ele consegue fazer uma amizade legal com essa menina. Apresentação amistosa. Meu Deus. Está muito ruim isso. Ela é rabugenta. Impossível. Cara, ele não tem sorte. Não tem sorte de encontrar ninguém interessante para conversar nessa porcaria desse futuro. É impressionante. Conhecer. Ela é rabugenta. Ela é rabugenta. Um abraço para ela. Amigável. Conversar. Amigável. Hangluzi. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que o Alberto Navarro tem uma séria dificuldade de fazer amizade, ele nunca vai conseguir fazer uma amizade boa. Ninguém gosta dele, meu, é impressionante. Por que será? Será que ele é muito chato? Talvez ele seja muito chato mesmo. Ele não tem amigos. Núcleo de pessoas, nem o cachorrinho não é 100% amigo dele. Aqui ele não tem amigos nenhum. Meu Deus do céu. Ele tem uma grande amiga lá no presente. E aqui um descendente. E amigo. Alberto descobriu que ela é amigável. Vamos ver se dá pra gente fazer uma amizade legal com ela. Não aparece a porcaria de se mostrar. Amigável. Hang Lose. Amigável. Conversar. São opções muito chatas nesse The Sims 3. E sinceramente, assim, eu ainda fico com o The Sims 2 e o The Sims 4. Por isso pouco joguei o The Sims 3. Tô trazendo aqui pro canal, mas porque muita gente pediu. E então eu tô jogando o The Sims 3 pra vocês. Mas assim, não sou muito chegada nessa versão não do The Sims. Sinceramente. Eu acho meio chato. Engraçado. Contar a história engraçada. Ele tá morrendo de sono e... Está com... Está com problema com higiene. Ele precisa tomar banho. Se ele tiver mal, ele não vai conseguir fazer nada. Então vamos subir. Vamos subir. Eu tô pensando seriamente em arrumar uma casinha pequena pra ele. Porque esse centro comunitário aqui, ele é muito grande. Esse mapa aberto aqui também. Ele deixa tudo muito lagado. Eu tô pensando seriamente em arrumar uma casa pra ele. Eu acho que eu vou ver se tem como fazer isso. Deixa eu ver no inventário. Telefone. Deixa eu ver aqui. Serviços... Não, peraí. Serviços de imóveis e viagens. Conferir imóveis. Comprar casa no futuro. É isso aí. Vamos comprar uma casa no futuro. Com que dinheiro? Não sei. Ele só tem 2.400. Errou. Escolha um lote. Deixa eu ver. Nossa, tem lote vazio. Pelo dinheiro que ele tem. Deixa eu ver aqui. Eu queria uma casinha bem pequena. Preço. 265.423. É ruim. Infelizmente, o meu amigo vai ficar sem casa, cara. 5 mil. Um lote vazio. Se ele pudesse morar na casa dos parentes dele. Olha isso. 496 mil. Sem chance. Não dá pra morar aqui não, cara. Muito mais caro que no presente. Tá louco. Os parentes dele moram pra cá, assim. Onde que era? Minha mãe era um lugar, assim, esquisito. Nas montanhas. Tem uma casona aqui. Olha, tem uma casinha pequena aqui. 19 mil. Que saco, mano. Ele não vai conseguir comprar nada. Ele não tem dinheiro. Infelizmente, não dá pra ele comprar uma casinha. Vai ter que continuar morando por aqui. E, infelizmente, não conseguimos ainda o objetivo aqui, que é se exibir aqui pra três pessoas. Apenas uma pessoa. Ele conseguiu mostrar a habilidade de voo. Que droga, mano. E o pior de tudo é que ele vai dormir quando ele acordar. 23 horas. É a hora dele ir trabalhar. E aí não vai dar pra fazer mais nada. Esse emprego realmente não tá legal. Não tá legal esse emprego. E eu tô querendo arrumar um outro emprego pra ele. Urgente. Vamos deixar o emprego. E vamos procurar um emprego diferente pra ele. Espero que tenha, né? Só tem faxineiro. Só tem isso de emprego. Meu Deus do céu. Que saco. Astrônomo. Faxineiro espacial. Das oito às dezesseis. Folga sábado e domingo. Ganha menos. Que droga. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo episódio a gente vai voltar pra casa. Pra visitar a cachorrinha. Ver como é que estão as coisas por lá. Ganhar mais uma com uma graninha. Pra ver se ele consegue comprar uma casinha aqui no futuro também. Um lugar menorzinho. Porque ficar nesse mundo aberto aqui tá muito lagado pra mim. Eu realmente já coloquei tudo no mínimo já. As configurações. Mas tá... Tá muito difícil. E tá em modo janela ainda por cima. Não sei porque que laga tanto no meu computador. Impressionante. Mas enfim. Deixe seu like aí. Pra me incentivar. Deixe seu comentário. E também compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok? Um super beijo pra vocês. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.